Vale a pena ou não construir para vender em 2022? O ano de 2021, o ano de 2020, foram anos aí extremamente abençoados no cenário da construção. Para quem aí ouviu falar, para quem acompanhou de perto, você pôde observar que mesmo aquelas casas que nem estavam prontas já estavam sendo vendidas, filas de pessoas nos condomínios, esse mundo aí pós pandemia, as pessoas saindo dos grandes centros urbanos e buscando por casas, quem estava nesse cenário ganhou muito dinheiro. E a pergunta que fica é, será que ainda vale a pena construir para vender no cenário de 2022 em diante? Esse é o conteúdo do nosso vídeo e para você que chegou aqui agora, eu já quero que você se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like e deixe também um comentário. Isso nos ajuda a chegar em até mais pessoas, isso nos ajuda a produzir mais vídeos aí para você e no final das contas, isso nos ajuda a produzir cada vez materiais melhores para você. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre esse tema aí bastante polêmico para você que está pensando se vale a pena ou não construir em 2022, eu quero te apresentar um cenário positivo. Mas Diego, positivo, tu tem bola de cristal, tu és vidente, eu vejo que tu és profeta. Não, mas eu quero trazer para você um cenário seguro, um cenário para que você possa tomar uma decisão certeira e também aí princípios, axiomas valorosos para que você não faça besteira. Primeira coisa que você tem que entender aí quando você vai começar a construir para vender são as possibilidades de funding, as possibilidades de crédito. Não invente meu filhinho, minha filhinha, de tirar seu dinheiro da XP para fazer uma casa como essa. Não faz sentido, é estupidez e eu posso provar. Não faz isso. Se seu amigo, se seu assessor, se você vê alguém na internet mandando você tirar dinheiro para investir em construir residências, casas, você está sendo besta. Você está sendo um banana. Por quê? Hoje existem fundings, linhas de crédito, seja na Caixa, seja no MCF Bank, para que você possa realizar construções, desde a compra do terreno até a sua construção e, por consequência, a venda daquele seu imóvel. Então não invente, meu filho, de tirar seu dinheiro da XP que está lá aplicado, que rende 12%, 13%, 15% ao ano. Essa é a sua aplicação. Deixe seu dinheiro lá, o dinheiro que você juntou, o dinheiro que você recebeu por herança, enfim, esse dinheiro que chegou até a sua mão, deixe ele lá seguro e você pode utilizar de funding para construção, para empreender nesse cenário. Por isso, esse é o primeiro ponto. Seu patrimônio fica resguardado, você vai utilizar os recursos do banco. Óbvio que você vai pagar juros, vai, mas você vai ver aqui nesse business plan que é uma operação lucrativa e, por consequência, você vai estar reduzindo o risco. Você não vai perder a sua liquidez, você não vai ter que tirar dinheiro de caixa, você não vai ter exposição de capital, você vai aprender o que os ricos sabem fazer, que é o quê? Trabalhar com dinheiro do banco, é o smart money. Então, primeira coisa, pessoal, num cenário como esse, numa casinha como essa, que a gente construiu lá na Alphaville, Maricá, lá próximo a Niterói, naquela região por lá. Essa casa tem 136 metros quadrados e, para você ter uma ideia, a gente fez a compra do terreno e a construção por 536 mil. 100% financiada, a renda necessária para o financiamento dessa compra do terreno e construção foi 21 mil reais. Ou seja, duas pessoas de 10 mil fazem tranquilamente essa operação, uma pessoa que ganha 20 mil. Se você ganha 40, você pode fazer duas casas como essa de maneira simultânea, não tem problema nenhum. O único valor que foi desembolsado para o início dessa operação foi 5.718, valor ali referente ao ITBI, escritura, engenharia, certidões. Óbvio que no MCF Bank esse custo ali não existe. Beleza? Olhando agora para o cenário 2, agora que eu já sei quanto é para comprar o terreno e construir, e aí se na sua região for mais caro o terreno, a casa vai ser mais cara, se na região for mais barato o terreno, a casa vai ser mais barata, geralmente é assim, tá? A primeira dica que eu dou para você é, tubarão não paga preço de mercado. Você não paga preço de mercado em terreno. Se o terreno é 200, você vai pagar 150. Se o terreno é 250, você vai pagar 200. E eu fiz um vídeo, procurem aqui, tá? Está aqui nesse vídeo, está aqui nas nossas playlists, como identificar um que é um terreno bom e um que é um terreno ruim. Tem muito corretor, tem muita gente vendendo um furada por aí que acaba te atrapalhando e vendendo o que a gente chama de gato por lebre. Então como é que eu identifico isso? Assistam aí meu vídeo, tá? E falando agora em relação à venda aí do nosso imóvel, a gente tem que sempre olhar para o seguinte cenário. Poxa, essa casa que eu estou construindo com um custo de 536, se eu fosse vender hoje, quanto é que seria a venda? Casas semelhantes, casas parecidas naquela região? Ah, 870. Mas vamos supor um cenário negativo. A gente tem uma restrição de crédito, a gente tem um cenário aí com péssimas eleições e vamos supor que essa casa vai desvalorizar em 10%. Ainda assim eu teria um lucro? Beleza, vamos levar esse cenário como situação e um cenário positivo, se o nosso cenário ainda continuar crescendo, continuar pujante. Beleza? Dentro disso eu tenho que agora observar os meus custos, né? Para poder saber de fato o lucro. Então, total de quitação é 536 mil. Se você contratou 536 mil, é o que você deve. Não escuta Primo Rico, não escuta essa galera que não atua no mercado imobiliário. Obviamente que depois de 30 anos você vai pagar o dobro. Sim, depois de 30 anos. Não depois de um ano. Não depois de dois. Beleza? Imposto de renda na operação para a pessoa física e a corretagem, né? Aquele profissional que vai te ajudar a vender aquele imóvel se você quiser. Você pode inclusive vender aquele imóvel, não tem problema nenhum. E você pode economizar esse valor. Você vai estar vendendo uma casa que é sua, você não precisa ter crédito. Você não pode vender uma casa de terceiros. Aí beleza, mas uma casa que é sua, você pode vender. Não tem problema nenhum. Você está vendendo direto com o proprietário. Beleza? Já gostou dessa dica, né? Já pode tirar aqui os 40 mil do corretor e você pode botar aí 10 mil de anúncio que você venha a fazer. E aí, o ponto principal aqui da nossa operação, galera. Qual é de fato o investimento ali ao longo de 12 meses? 43.918 foi o valor que ele desembolsou para ter um lucro aqui nessa operação de 195 mil. No cenário negativo, 126. No cenário positivo, 227. E aí você faz, mas Diego, 2022 não está sendo um ano tão bom como o 21 ou 2023 como o 21. Enfim, tudo bem. Então, significa que essa casa vai demorar um pouco mais para você vender. Então, vamos supor que além dos 12 meses, você ainda perdeu umas 6 meses. Então, aquele custo ali subiu para 60 mil e você teve um resultado de 139 mil, tendo um retorno de 296%. E aí eu lhe pergunto, qual investimento com 18 meses você tem um retorno de 96%? Nenhum. Vamos supor que você demore 12 meses. 12 para construir, mais 12 para você vender. 24 meses, 2 anos. Você teve um retorno de 210%. Velho, que investimento te dá esse retorno? Nenhum. Não tem criptomoeda, não tem Bitcoin, não tem nada. E no final das contas, você ainda tem uma casa. Você poderia ainda ter morado naquela casa. E você teve um resultado de 162 mil reais líquido. Ah, Diego, por que você tem uma rentabilidade tão alta e eu nunca ouvi falar? Porque na construção financiada, você não usa o capital próprio. Você não está usando os 536 mil. Você está trabalhando de maneira alavancada. Você está trabalhando com o dinheiro do banco. E aí, por consequência, a sua exposição de caixa é muito menor. E o que, por consequência, potencializa ali os seus ganhos. De fato, você como investidor, mesmo com aquela casa um ano parada, depois da construção, você perdeu 80 mil reais. Mas você ganhou 160 mil. Então, esse é o cenário onde você fica na defensiva. E mesmo que o cenário não esteja tão favorável, mesmo que você não tenha um aumento tão pujante, você não tenha uma exposição de caixa. E lembra que aqui nessa planilha eu não estou nem levando em consideração esse valor que você tem aqui aplicado no banco. Se você tem 200, 300, 400, 500 mil, não tira. Deixa ali aplicado. Porque mesmo que você tenha um aumento dos juros, você vai ter o quê? Um aumento da sua rentabilidade, do valor que você tem investido. Beleza? Então, você atua com duas frentes. Você atua num cenário onde você tem um investimento seu mais passivo, um investimento seu ali onde ele não tem tanto risco e você tem uma rentabilidade certeira. E aí você tem um investimento mais arrojado, porém com recursos de terceiros, com funding do banco, onde você consegue ter uma boa rentabilidade, muito maior do que a média do mercado, sem precisar estar começando algo do zero. Mas, Diego, como é que eu posso entender um pouco mais sobre isso, montar um business plan, saber se a minha renda comporta, fazer aprovações, começar a me empreender nesse cenário? Quero te convidar para o nosso curso Construir para Vender 100% Financiado do Zero. A gente fala aqui sobre residência no Infamiliar, falar em corporações, prédios. Então, não vacila. Já clica no link aqui abaixo, ele está com oferta especial para você. Valeu! Confirma sua vaga, hein? Tamo junto!